O governador do estado de Minas Gerais esteve ontem à tarde na cidade de Nova Resende. Antônio Anastasia assinou a ordem de serviço que dá início às obras de pavimentação da estrada que liga a cidade a Bom Jesus da Penha. O governo deve investir no local 34,4 milhões de reais para o asfaltamento do trecho de quase 19 quilômetros. A obra faz parte do programa Caminhos de Minas.